Oh Flusbino! Oh Flusbino! Para de onde é que ele teria ido? Oh Flusbino... Aporcise o Florento! Calma! Arolha é maravilhosa! Calma... Maldito! Ele não errou! Eu só tenho melhores magas! Ai dois! Eu, eu, eu não... planes de imparante sempre para com ele! Adrian não! Branco! Maldito! 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 Se canse! Maldito! 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 Não posso morrer! Maldito! Quebrou o filho das pernas da faca, seu maldito! Joel! Ih, olha ali um coelho! Joel! Joel! Ih, é a minha Juliana! Ajuda, Joel! Ajuda, Joel! Ajuda, Joel! Ajuda, Joel! Joel! Ajuda! Ajuda, Joel! Ajuda! UDIN! Ajuda! Ah! 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 O que é que se passa? Ah! Eu me caio, João! Eu me matei! Ah! Eu me matei! Ah! Olha que me queima, que eu sessapalo. Ele me sia! Que nada! Ah! 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 Meu amor, eu te vi um já que eu quis ir no carro. É, eu te vi um carro aqui logo. Vamos, só um antepelido já que eu quis ir no carro. Vamos, vamos. Um... 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 Ah mãe, ainda falta muito para Catalinha. Não não, já li. Aguenta só mais um bocadinho. Ai, por favor, chegamos rápido. Nós chegamos à igreja, mas é preciso primeiro pescar uma fonte. Vamos lá, vamos lá. E ai, amém. Vamos lá. Amém. 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 Vamos ir para a aldeia. Não aguento mais viver aqui do lado da toda a gente. Tenho saudades da minha mãe. O teu pai vai ter que nos aceitar. Vai, vai. Espero bem que sim. Amém. 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 Ô, Tony. Tony. Eu vou para a miscê. Já está preocupado. Fecha as portas que eu já vou. Então, como está? Bem, obrigada. E tu? Eu também estou boa. Olha, estou à espera que toque a sineta, porque faz hoje dois anos que me meteram o flesbino. E até hoje nunca se soube quem me meteu. Vamos agora rezar para a gente. Rezemos por sua alma. Obrigada. Ó meu Jesus, perdoai-me, perdoai-me, doutor Senhor. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós, filhares, bendito fruto de nós. Amém. Amém. Porадos! Lorado, orado, orado de nós, Senhor, do eterno óbvio. Ave Maria, cheia de graça. Então, ao outro motivo. Conviam contar ao Demónio a Sua Mistéria, prestando na vanta Maria de Segundação. Levanto todo um tiro o seu rodão, como era costumado, que era o seu rodão. Para conhecer a vontade de Deus, o sumo sacerdote backorreu uma intervenção Miraculare, pedindo-o ao Altíssimo, que pudesse rever o crescer aliподrás da fé edição Santo entendeu Juliana, espera aí, quero falar contigo. E o João, como está? Está bem, nós casamos, já temos um filho. E o teu pai acabou por aceitar? Pois é, adoro o neto, adoro o neto. Estamos muito felizes. Foi bom, foi muito bom. Adeus. Eu amo o João. Obrigado. Eu amo o João. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.